Tivemos dois casos de gravidade aqui na cidade de Alto Garças, envolvendo violência doméstica. E as vítimas, o que eu percebo aqui no nosso trabalho policial, é que as vítimas contam, relatam o fato para a polícia militar. Quando chegam aqui na delegacia, quando elas percebem que o esposo, o companheiro vai preso, elas tendem a mudar as versões e até passam a se culpabilizar pelo que aconteceu. Ao invés de contar o que de fato aconteceu, elas relatam que não, que foram elas que foram para cima deles, ou que elas tiveram alguma espécie de culpa naquilo tudo que aconteceu. E dá para perceber que naquilo não corresponde à realidade. E é uma cultura, eu vejo que é uma cultura aqui na nossa região, não só em Alto Garças, mas já tem de ocorrências parecidas em Alto Araguaia e em Alto Taquari também. E é sempre importante lembrar a mulher aqui do nosso município e de toda a região, que ela tenha o poder da polícia, que está do lado da mulher, sem acontecer qualquer coisa, não hesitar a entrar em contato, primeiro contato com a polícia militar e depois posteriormente aqui com a polícia civil. Sim, inclusive aqui na delegacia de Alto Garças, nós implantamos algumas mudanças no atendimento das vítimas de violência doméstica, que atualmente as vítimas serão atendidas pela escrivã mulher aqui, pelas mulheres da delegacia. Não vai mais passar por homens, ela vai relatar o que aconteceu com outra mulher. Então, assim, que elas tenham a consciência de que aqui irão encontrar um apoio especializado e que elas podem sim reportar à polícia, requerer medidas protetivas de urgência e para evitar essa situação de violência. É importante a mulher perceber que é melhor ela tomar uma atitude quando a violência está em níveis menores para que essa violência não progrida e chegue a um feminicídio, que é o que a gente quer evitar. E é sempre importante lembrar também que a vizinhança, né, doutora, tem um papel fundamental. Aquela famosa frase que a gente sempre ouvia falar, que infelizmente não é a realidade, aquele famoso briga marido e mulher, ninguém se mete a colher, na verdade se mete a colher sim. Sim, se mete sim. Inclusive, né, os tribunais superiores hoje, eles são muito rígidos com a questão da violência doméstica. As ações agora são públicas incondicionadas, né, ou seja, a maioria delas não depende da vontade da vítima. Então, os vizinhos podem sim reportar, sempre que perceberam a situação de violência, em que a mulher seja vítima de qualquer espécie de violência, chamar, acionar a polícia militar, né, e que a polícia militar pode trazer a pessoa conduzida aqui, independentemente da vontade da mulher. Em várias hipóteses, como por exemplo, se resultar em lesão corporal, vias de fato, né, nessas situações a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido bem rígida, né, para a proteção da mulher mesmo. Então, aqui, só para a gente fechar, aqui na cidade de Alto Garças, tem aumentado esses números de situação de violência doméstica. Sim, desde que eu cheguei, assim, eu percebo uma cultura que é cultural, assim, as mulheres, poucas mulheres procuram, e quando elas procuram, já é uma situação de extrema violência, assim, de agressão física, e muitas delas, ao chegar na delegacia, elas tendem a mudar as versões, a abrandar para os companheiros, para os esposos, né, e sempre dá para perceber que aquilo não corresponde à realidade, né. E é importante também os telespectadores terem conhecimento das formas de violência contra a mulher, que não é só a violência física, né. A lei Maria da Penha prevê a violência psicológica, que atualmente passou até a ser, a conduta passou até a ser criminalizada, a violência moral, a violência física mesmo, que importa em agressão, né, e a violência sexual. Então, são várias formas de violência. Então, a mulher pode procurar a delegacia em qualquer dessas hipóteses, né, ela está sendo vítima de injúria, difamação em casa, pode procurar. Está sendo ameaçada, pode procurar. Está sendo agredida, ou às vezes, agredida resultando lesões ou não, também pode procurar. Violência sexual, que teve uma ocorrência no município recentemente, inclusive por parte do marido, né, se a mulher, se a vítima não quer naquele momento, também a vítima pode procurar, pode configurar em caso de estupro e violência contra a mulher.